Olá amigos, está começando o Rio Grande Rural, um programa produzido pela Emater Ascar Gaúcha, conveniada a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Nos meses de janeiro e fevereiro, nós estamos no clima de retrospectiva. Vamos reapresentar as reportagens que foram destaque em 2019. Nessa edição, você vai ver Crianças e a Natureza. Sítio dos Caminhos Rurais de Porto Alegre aproxima crianças ao meio ambiente. Em Sapiranga, um grupo de mulheres rurais resgata os sabores da comida colonial caseira. No quadro, o Emater responde como fazer a polinização da pitaia. E o manejo da viticultura em Sarandi, da cidade para o campo. A mudança de vida de um casal que largou a cidade para viver no interior. Em Pareci Novo, eles produzem uma variedade de bergamota que leva o nome do município. É a Bergamota Pareci. E a gente vai aprender a fazer uma receita fácil e rápida, com poucos ingredientes. Sem glúten, sem lactose e sem fermento. É o rocambole de bergamota. Na zona sul da capital gaúcha, o Sítio do Mato, que faz parte dos caminhos rurais de Porto Alegre, aproxima alunos das escolas ao meio ambiente. E nós acompanhamos a visita de uma turminha, que está aprendendo desde cedo a amar e a respeitar a natureza. Um dia de aventura, brincadeiras e muitas descobertas. Em um dia de confraternização, essa turminha do último ano de uma escola de educação infantil de Porto Alegre, curtiu bons momentos em meio à natureza. Depois de muitas brincadeiras ao ar livre, chegou a hora da trilha pela mata nativa. Dar milho para as galinhas e chegar pertinho assim dos animais, quantas experiências! Tu gostou de vir aqui hoje? Sim. O que tu mais gostou? Dar milho para as galinhas. Tu achou legal? Sim. Esse ano a nossa escola tem um projeto chamado Balão Vermelho Pensando Verde, onde toda a escola está envolvida em projetos ambientais. E nada melhor do que trazer as crianças para o sítio para eles conhecerem a parte rural da nossa cidade, que tem dentro da nossa cidade. Não precisa ir muito longe para a gente conseguir ter esse contato com a natureza, tão importante com os animais. A gente fez uma trilha. Foi muito legal e eles aprenderam bastante. Eu acho que foi uma experiência excelente. Acho que eles vão levar para o resto da vida esse contato com a natureza, com animais. Eles brincaram, eles se desenvolveram. Acho que foi muito legal. Na sala de aula muitas vezes são imagens, livros. Aqui eles vivenciaram tocando, mexendo. Acho que a experiência é vivenciada. Acho que é muito importante. O projeto começou na sala de aula com trabalhos de conscientização e a construção de uma horta na escola. Regar as plantas. Não pode gastar água. Eu gostei de regar as plantas. Gostei de regar as plantas e esperar. De ver a natureza. Ah, eu gostei de regar. E também eu vou achar legal também que as plantas vão crescer aqui na escola. E a gente pensou de como a gente queria que a criança tocasse, sentisse a terra. Tudo iniciou na sala de aula. Com a leitura de livros, que é o principal para as crianças, da árvore magnífica. E aí nós fomos fazer a horta comunitária. Fomos para os passeios. Fomos para o sítio do mato. Fizemos o passeio no Morro do Osso, das trilhas. Fizemos o catamarã. E a importância toda de a criança poder ter essa noção de sustentabilidade, do cuidado com a água, com a terra, do plantar, do colher. A felicidade deles, do botar o pé na terra, do brincar, do sentir. O sítio do mato, há 23 anos, recebe a visita de alunos de escolas, com a proposta de aproximar as crianças ao meio rural e à natureza. A gente viu os filhos da gente, eles morando no Menino de Deus e vindo para cá com os colegas e colhendo um pé de aipim e achando aquilo o máximo colher. Então, isso aí nos viu esse potencial, essa questão, porque os alunos, hoje eu chamo de caipira do asfalto, eles necessitam dessa vivência. Eles não têm sala de aula, é muita teoria e falta prática. Então, a gente montou o sítio para receber alunos, principalmente séries iniciais, que eles vêm aqui ver minhocário, compostagens, questões da terra. E mesmo a área de recriação nossa é totalmente fora do padrão, não tem escorredor, é um pneu pendurado na árvore. No olhar, o seguinte, uma criança, se tu der espaço para ela, basta. Dá espaço, um tijolo vira um caminhãozinho. Então, é dar espaço, porque hoje as crianças estão muito na questão da informática, dentro de casa. Então, o sítio faz um contraponto disso, de vivências diferentes. Então, o sítio nos 20 e poucos anos, hoje a gente tem cadastrado 180 escolas que nos visitam, visitos de segunda a segunda. E no último ano, nós recebemos em torno de 7 mil crianças aqui. E o sítio, no começo, a gente tinha uma... foi muito difícil vender a ideia. Muito difícil mesmo. E no começo, a gente conseguia o que é que mantinha vivo o sítio. O olhar da criança, né, de surpresa. O olho brilhando, como tu diz assim. Uma coisa que a gente diz assim, que fica para a humanidade, né, e ficam para eles marcados. O sítio faz parte dos Caminhos Rurais de Porto Alegre, um projeto que reúne diversas propriedades rurais da zona sul da capital gaúcha. Os Caminhos Rurais são um conjunto de propriedades que estão reunidos em uma associação, né. Boa parte deles são da produção agroecológica, já certificado, outros estão a caminho. Nós da Imater damos assistência na produção dessas propriedades e nas questões relacionadas ao turismo, né. Quando a gente é solicitado, a gente acompanha em eventos, em melhorias da propriedade, na questão do crédito, né, que é muito acessado. Está muito forte a questão do turismo pedagógico, né. As escolas públicas e particulares de Porto Alegre têm ido nas propriedades com os alunos e fazem uma vivência de um dia inteiro, né. A gente fala muito em manter essa zona rural como uma zona livre, inclusive de agrotóxico, agora tem uma lei para isso. Mas uma zona livre da construção, da especulação imobiliária. Manter ela como zona rural. E aí só tem uma forma, né, é o conhecimento dos cidadãos atuais e dos futuros, que são as crianças, conhecer e entender a importância da zona rural para regular o clima, para a reserva de água, para a manutenção da biodiversidade, né, para questões como temperatura, oxigenação do ar. Enfim, é uma série de coisas que, benefícios que a zona rural, na verdade, traz para a cidade. Toda essa vivência que a gente faz a criança aprender produzindo, aprender tocando. Então, a necessidade dos passeios destinados aos projetos é que eles possam ver que o Rio Guaíba estava sujo, que eles possam ver o que o Sítio do Mato produz. Os ovos das galinhas, né, que o ovo não vende para o mercado, a consciência de a gente poupar água, a consciência de a gente não jogar um papel no chão, que é feio, que esse papel do chão vai para o rio, né, e do rio vai para a água, fica suja, a tartaruga come, morre. Então, essa conscientização que a gente quer que a criança tenha, para que ele seja um cidadão do mundo, um cidadão consciente. Que ele possa cuidar do rio, que ele possa cuidar do sítio, das florestas. E nós, no Brasil, né, um país tão grande, com tanta agricultura, com tanta coisa para fazer, né, que o nosso aluno tem que ser um aluno consciente de sustentabilidade, né. Criança não precisa de brinquedo, criança precisa de brincar, de tocar o pé na terra, de tocar o pé na água, e isso a gente tem que fazer essa volta. Eles têm que conhecer e que o nosso aluno possa sempre botar a mão na massa para um Brasil melhor, para um Rio Grande do Sul melhor, com muita qualidade de vida. Sabor da Colônia, em alemão, Kolonie Geschmack. Esse é o nome do grupo formado por mulheres rurais que queriam propiciar às pessoas os sabores da comida colonial caseira, feita com amor. As agricultoras formaram uma associação que já é conhecida por servir cafés coloniais e outros banquetes na cidade. Conheça essa história na reportagem de Karine Maciherer. O grupo Kolonie Geschmack, que em português significa sabor da colônia, foi formado em 2018 por mulheres rurais de Sapiranga, que tinham afinidades e vontade de proporcionar que outras pessoas desfrutassem os sabores da comida colonial caseira, feita com amor como se fazia antigamente. As três agricultoras nos reunimos numa capacitação de panificados, no sentido de fortalecer e de formalizar as agroindústrias individuais de cada uma. E nesse momento a gente percebeu que juntando as forças a gente teria mais possibilidade de produzir mais e também de não fazer concorrência uma com a outra. Então a gente também pensou que só nós três não seríamos suficientes. E a gente foi pensando em pessoas e convidando outras mulheres. E a gente tem hoje então esse grupo aí de 16 mulheres já. Mas a ideia é que o grupo se fortaleça ainda mais, né? O grupo foi formado com o apoio da Emater e já na primeira oportunidade que surgiu, elas colocaram pães e cucas para vender na Festa das Rosas. O sucesso foi tanto que elas passaram a vender em feiras, a servir café coloniais e banquetes na cidade. O trabalho da Emater com a associação é justamente esse apoio técnico, né? Que a gente tem dado para as agricultoras, né? No sentido de mantê-las organizadas nas capacitações, né? Nas reuniões mensais que fazemos, né? Encaminha para os cursos, né? Do nosso centro de treinamento, para que elas participem das feiras do município, elas têm participado. Esse apoio que a Emater dá para a associação, focando principalmente na geração de renda e no fortalecimento dos jovens na agricultura. Sem a Emater, eu acho não, tenho certeza que a gente não existiria enquanto grupo. E as empreendedoras rurais não pararam mais. Em um ano, elas fizeram mais planos, se articularam para reativar a Casa do Agricultor e também formaram uma associação. Antes a gente falava de coisas mais triviais, né? Mais do dia a dia, assim. Agora a gente fala mais de planos, de projetos, de organização, de perspectivas, de cursos, né? Mudou bastante. É um grupo de agricultoras com, assim, uma vontade de realização muito grande que contagia. E a integração, assim, é boa. E um, vamos dizer assim, um pique de trabalho também. Que é a fibra, né? Do agricultor. A gente sente para todo mundo, assim, uma realização imediata. Um pouco diferente que a agricultura leva mais tempo para tu ter um resultado, né? E tal. E aqui a coisa está rolando muito rápido. A gente agora já é famosa na cidade. E esse trabalho de integração das gerações, que tem várias gerações trabalhando junto. Todo mundo aprendendo, né? Cada hora, assim, alguém faz uma capacitação ou então alguém traz uma experiência que tem de casa, né? Da vida familiar, da avó, da mãe, que fazia assim. E como a gente quer manter as características de uma cozinha típica alemã. Então, tudo isso aí está somando. A associação atualmente não conta só com mulheres, mas também com muitas jovens que se uniram ao grupo. E também foi uma forma de manter juntas três gerações de uma mesma família, como é o caso da Melita, da Ivanir e da Leila. Começou com a Ângela, que é a prima da minha mãe. E daí ela logo pensou na gente para participar do grupo. E como eu sou da agricultura também, moro aqui na colônia, e seria uma nova oportunidade para mim. E também eu aprendi muita coisa com esse grupo. Coisas que eu não costumava fazer, né? Nunca fiz pão, nunca fiz biscoito. E esse grupo me possibilitou aprender novas coisas. E tu pretende sair daqui do interior? Não, não pretendo. Não, é uma coisa que eu gosto muito, assim, é outra vida. É muito mais saudável e tudo. E também eu produzo... Eu tenho a minha própria produção e tudo. Além de reunir pessoas interessadas em fazer e vender alimentos, mantendo a história e as tradições germânicas, a associação também quer preservar a cultura local. Por isso, mulheres que fazem artesanato se uniram ao grupo também. Isso aqui é o esponche feito com a lã. A lã daí, isso é a lã novelo, né? É trabalhado num tear de prego, né? Que é feito quatro partes, depois é emendada e feito crochê e colocado franja. A gente lava a lã, ganha assim, a colônia faz a dose e manda a lã pra nós, suja. Aí nós lavamos e secamos e tem a carda, guardamos e depois fizemos o fio na roca. É um trabalho que nem se fazia antigamente, né? Bem igual, bem igual. O que que faz? E agora estamos trabalhando com palha de milho, começamos a trabalhar com palha de milho. É, cestinhas de palha de milho, que é uma coisa daqui, né? A matéria-prima é daqui. A gente faz também com fibra de bananeira, é gratificante. É muito bom. E o Alzheimer, eu acho que a gente toca o lanche. Depois do intervalo no quadro, Emater responde como fazer a polinização da pitaia e o manejo da viticultura em Sarandi. Música 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 Música